Cantares de Salomão, capítulo 6. Algumas bíblias é Cântico dos Cânticos, é o mesmo livro. Que na verdade, é o maior cântico de núpcias já escrito, né? É a maior música de casamento já feita, é o livro de Cantares. Mas eu quero mostrar uma coisa pra você muito forte, que o bispo Macedo estava falando com a gente ontem. Muito profunda, eu queria explorar um pouquinho isso junto com vocês. Você sabe, a igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada de noiva de Cristo. Por que a igreja é chamada de noiva e Jesus chamado de noivo? Porque todos nós cristãos estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Então nós cremos que Jesus vai voltar pra buscar o quê? A sua igreja, a sua noiva, que ele não vai a deixar esperando no altar, mas que ele vai voltar para buscá-la. Então, essa ideia, este relacionamento entre a noiva e o noivo e o casamento que vai ser a volta de Jesus, este casamento, A Bíblia, ela compara muito um relacionamento conjugal com um relacionamento entre a criatura e o Criador. Assim como um casamento pode estar bem ou pode estar mal, o relacionamento de uma pessoa com Deus pode estar bem ou pode estar mal. Assim como um relacionamento conjugal pode estar frio ou pode estar quente, também o relacionamento entre a criatura e o Criador pode estar frio como pode estar quente. Assim como entre um relacionamento entre homem e mulher pode haver fidelidade ou infidelidade, Entre a criatura e o Criador também pode haver gente fiel e gente infiel. Então, eu queria que você leja comigo e vamos entender quatro tipos de pessoas aqui dentro da igreja. Quatro tipos de pessoas, rápido objetivo, para que você possa sair daqui hoje casado com Jesus de fato e de verdade. E sendo fiel a ele, não casar por interesse. Quero casar com um homem rico, dono do ouro e da prata. Não, mas casar porque você quer ter um relacionamento duradouro. E no nosso caso não é até que a morte os separe, é até que a morte nos una. É diferente, né? A morte nos une ao nosso Senhor. Vamos lá, versículo 8 diz assim, olha, preste atenção. O rei Salomão foi o homem que mais teve mulheres na Bíblia, ele teve mil mulheres. Tem homem que está dizendo graças a Deus. Mas isso meu caro, está amarrado, isso era no passado. Hoje em dia, uma e dê conta da sua. Tem homem que pega a Bíblia a favor dele, né? Vamos lá. Salomão de todas essas mil mulheres, ele destaca um versículo e ele diz o seguinte, olha. 60 são as rainhas, 80 as concumbinas e as virgens, sem número, mas olha que coisa linda. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada de sua mãe. A única, a predileta daquela que a deu a luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram de tosa. Viram-na as rainhas e as concumbinas, a louvaram. Salomão está falando da sulamita. Lá no versículo 14, ele diz o nome dessa mulher tão especial para ele. Mas eu queria que você entendesse esses grupos de pessoas dentro da igreja. Você sabe, olha Salomão dizendo, 60 são as rainhas que estão à minha disposição. 80 concumbinas são especiais. E as virgens, as donzelas, não dá para contar, são muitas. Mas de todas elas, há uma que é especial. O livro de Cantares, ele é mais ou menos uma comparação do relacionamento da criatura para com o Criador. Muito bem. Que tipo de relacionamento seria o relacionamento de uma rainha para com o rei? Que tipo de relacionamento seria de uma concumbina ou de uma amante, para falar mais claro, com o rei? Que tipo de relacionamento seria de uma virgem para com o rei? E que tipo de relacionamento seria de uma mulher especial para o rei? E num desses quatro você está incluído. Ou você é uma igreja chamada rainha, ou você é uma amante, ou você é uma virgem, ou você é uma pessoa predileta, uma pessoa escolhida e uma pessoa que vai sair daqui diferente. No passado, a noção que a gente tem de rainha é diferente. Porque a noção que a gente tem de rainha, como o nosso país é um país democrata, não tem esse negócio de nunca teve, então a gente não tem muita noção do que era rainha. Mas como que era feito no passado? Como que era feito um casamento de um rei com uma rainha? Imagine, nós estamos no Ceará, e no Ceará tivesse um rei, me diga o nome de um estado vizinho nosso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Que faz divisa com a gente? Piauí, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, né? Então, vamos colocar, o rei do Ceará, o Ceará tinha um rei, o Rio Grande do Norte teria outro rei, Piauí teria outro rei, Pernambuco outro rei, Paraíba outro rei, e para que estes reis viessem fazer aliança um com o outro e ficar amigos, então para um ter autorização para entrar na terra do outro e fazer comércio, comprar e vender, então o que eles faziam? Eles davam as suas filhas em casamento para aquele rei. Então o rei do Ceará falava, olha, vamos fazer uma aliança com o rei do Pernambuco. Eu dou a minha filha para você, você casa com ela, e agora nós fazemos parte da mesma família. Você tem autorização para entrar nas minhas terras, e eu tenho autorização para entrar nas suas, e fica tudo zero a zero. Então, coitado, ela nem tinha direito de escolha. Ela era uma troca. Então era uma troca de interesse, vamos colocar dessa maneira. Tudo bem que ela ia ter uma vida farta, ela ia ter uma vida de rainha, ela ia ter conforto, ela ia ter status, ela ia ter tudo do bom e do melhor, mas ainda assim ia ser um casamento arranjado. Não significaria dizer que o rei amava ela, ou respeitava ela. Foi um acordo. Então o primeiro grupo de pessoas que a gente vê dentro da igreja, que tem um relacionamento com o rei, como é o nome do nosso rei? Jesus. Então são aqueles que infelizmente estão se relacionando com o rei por uma troca de favores. Uma troca de interesses. Não eu quero Jesus, ou eu quero o evangelho, porque este rei pode me dar conforto, este rei pode me dar uma vida privilegiada, este rei pode me favorecer de alguma maneira. Então essa troca de favores, para mim é viável. E queiram ou não, nós sabemos que a maioria das pessoas, pelo menos quando chegam à igreja, não significa dizer que agora seja o seu caso, mas a maioria de nós, quando chegamos à igreja, nós chegamos interessados em alguma coisa. Verdade ou mentira? Todos nós, a maioria, raro um caso que você diz, não, eu vim por amor. Veio porque precisava de uma cura, veio por causa disso, daquilo, daquilo outro. Muito bem. Então esse primeiro grupo, Salomão diz, olha, 60 são as rainhas. Eu tenho muitas rainhas dentro da igreja, muitas pessoas dentro da igreja, se relacionando comigo. Mas na verdade está sendo uma troca de favores. Concumbinas, ele diz que são quantas? 80 são as concumbinas, as amantes. Qual é o papel de uma amante? Você vê que a amante sempre pensa que está em vantagem, né? Ela sempre pensa que está em vantagem. Mal sabe ela que é a mais miserável do planeta Terra. Porque ela é usada e abusada na hora que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer, no dia e na hora e no local que ele quer. E ela acha que está arrebentando. Mas no fundo, no fundo, ele sempre acaba voltando para a casa da esposa, está na casa da esposa. Então, se a rainha, ela era um acordo entre reis, a concumbina ou a amante era aquela que também estava no palácio. Assim como a rainha, ela também morava no palácio. Ela também até tinha uma vida de conforto e para ela era vantagem estar ali. Porque entre viver na miséria e ser amante e viver no palácio, para ela parecia o quê? Uma vantagem. Entendeu, né? Então, eu sou amante do rei, uma vez ou outra a gente tem uma relação, eu satisfaço o desejo dele e acabou. Mas pelo menos aqui eu como uma comidinha melhor, aqui eu tenho uma vidinha melhor, um cantinho melhor para eu deitar, para eu dormir e todo mundo sabe que não pode mexer comigo porque eu sou amante do rei. E queiram ou não, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que não tem compromisso nenhum com o rei, como se fossem amantes de Jesus. Ela vem na igreja, ela ora, ela louva a Deus, quem estava aqui sexta-feira viu o diabo levantando as mãos e adorando a Deus. Quem estava aqui sexta-feira comigo? Coisa horrível, rapaz. Dá raiva de ver. O diabo levantando as mãos e dizendo, Jesus, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Vocês viram? E o outro do lado, completando ele, falando em línguas. Desgraçado, rapaz. Então, às vezes a pessoa vem para a igreja e ela tem esse relacionamento. Ai, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Ela vem, ela sabe que o evangelho, de certa forma, vai trazer alguns benefícios para ela, porque se ela usar a fé, não tem jeito, ela vai ser abençoada de alguma maneira. Ainda que ela não seja convertida, mas se ela usar a fé, ela vai ser abençoada. Porque é bíblico. Se ela plantar, ela vai colher, independente se ela é crente, católica, macumbeira. Se ela plantar, ela vai colher. É bíblico, não tem jeito. Então, ela veio para o evangelho, ela quer ter um relacionamento diamante com o rei. De vez em quando, ela visita o rei, porque ela sabe que ninguém vai mexer com ela. Porque ela sabe que ela tem alguns privilégios. Então, se eu tiver um relacionamento com o rei, aqui eu posso, de vez em quando, ter uma benção financeira. Aqui eu posso, de vez em quando, ter a cura de uma doença. Aqui, de vez em quando, eu posso atender as minhas necessidades. Mas, no fundo, no fundo, o rei não tem compromisso nenhum com ela. E ela também não tem compromisso nenhum com o rei. É a vida de amante, é a vida de concumbino. De gata amarrada. Para a primeira, considerada rainha, que tem do bom e do melhor, em Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia, Jesus dá um recado para ela e diz assim, olha, sabe o seu problema? Você diz assim, eu sou rica, eu não preciso de coisa alguma, eu estou muito bem apastada. Eu não preciso de coisa alguma. Então, eu vou te dar um conselho, compre ouro refinado pelo fogo, prata, vestiduras brancas para te vestir e colírio para pingar nos seus olhos a fim de que vejas. Em outros palavras, você acha que a sua riqueza e tudo aquilo que o rei pode te dar vai salvar a sua alma? A gente tem muita gente na igreja rica indo para o inferno. Quero eu que todos vocês fiquem ricos, em nome de Jesus, para ajudar a obra. Mas quero que a sua maior riqueza seja a sua alma e a sua salvação. Amém? Quero que você tenha do bom e do melhor, o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, as melhores empresas, os melhores clientes. É dom de Deus? É! Mas que o seu relacionamento com Deus seja maior do que o seu relacionamento com as riquezas. Para a amante, para a concumbina, que também está querendo o pão de cada dia, lá em João capítulo 6, no versículo 26 e 27, na multiplicação de pães e peixes, ele também fala assim. Vocês me procuraram, não porque viram sinais, mas me procuraram porque comeram e se fartaram. Vocês estão atrás de comida. Estou pegando pesado? Então, Salomão diz, eu tenho 60 rainhas à minha disposição. Eu tenho 80 concumbinas das melhores. Eu tenho virgens que eu perdi um número. São muitas as virgens. O que é que é uma pessoa virgem? Uma pessoa que ainda nunca teve um ato conjugal, uma relação sexual com ninguém. Está intacta, entre aspas, vamos colocar dessa maneira. Ainda não foi tocada. Ainda não teve um relacionamento íntimo. E nós temos também muitas e muitas pessoas dentro da igreja que elas estão aqui no palácio do rei. Como a rainha está no palácio, como a concumbina está no palácio, como a virgem está no palácio. Porém, ela nunca foi tocada por Deus. Ou talvez nunca se deixou tocar por Deus. Ela se mantém intacta. Ela se mantém fechada, talvez, para as coisas de Deus. Não sei porquê. Ela nunca teve uma intimidade com Deus mais profunda. Ela até vem na igreja. Ela faz as suas correntes. Ela faz as suas campanhas. Ela gosta da igreja. É um local que faz bem para ela. Não vai fazer mal. Pelo menos aqui ela se sente melhor. Se sente valorizada. Porque, queira ou não, na igreja todo mundo é valorizado. O bandido, a prostituta. Todos, indistintamente, são bem acolhidos aqui dentro. Todos. Todo mundo é valorizado. Aqui ninguém é tratado melhor ou pior. Todo mundo é igual e acabou. Então, ela está no palácio do rei e faz bem. Mas, ela ainda não teve uma profundidade com Deus. Ela não se entregou ainda de falta de verdade. Ela permanece virgem. Jesus e ela ainda não tiveram um relacionamento. Jesus ainda não conseguiu entrar na alma dela. Encher o ser dela da presença dele. Porque ela ainda não se entregou por completo. Não é que Jesus não quer. Muito pelo contrário. O que ele mais quer é entrar na sua vida. Encher você da presença dele. Fazer de você uma nova criatura. Amém? Mas, talvez, ainda alguma coisa não deixe ele entrar. Você ainda não o convidou. Ou, talvez, ainda não houve este interesse em saber quem ele é de verdade. Então, Salomão vai descrever. Rainhas, concubinas, amantes, virgens. Mas, ele conclui dizendo que é mesmo. Versículo 9. Mas, uma só. É a minha pomba. A minha imaculada. Ou seja, de todas essas mil mulheres, tem uma delas que é o quê? Ela é especial. Ela é imaculada. Ela é diferente. Ele chama ela de minha pomba. Minha pomba. A pomba é símbolo da paz. Símbolo da pureza. Símbolo da inocência. Você vê que o símbolo da organização mundial é justamente uma pomba com um raminho na boca. Símbolo da paz. Você vê uma pombinha, parece um bichinho inocente. É ou não é? Símbolo da pureza. Você vê que na arca de Noé, quando Noé queria saber se as águas já haviam baixado da terra ou não, ele soltou dois bichos. Primeiro, ele soltou um corvo e depois ele soltou uma pomba. Quando ele soltou o corvo, o corvo voltou. Soltou a pomba, a pomba voltou. Mais para frente ele soltou o corvo e o corvo não voltou. Por quê? Porque o corvo é um bicho que se alimenta de carniça, de coisas podres. E o que mais tinha na terra era o quê? Corpos em decomposição. Tanto de ser humano quanto de animais. Então ele encontrou um lugar onde ele colocaria os pés dele e o ambiente para ele seria propício, a sujeira, a carniça. Então ali ele ficou. Já a pomba não. Você vê que ela foi, mas ela não encontrou na carniça lugar para ela ficar. Aquilo ali não é ambiente para ela, sujeira. Mas ela pegou um raminho da oliveira e trouxe. Olha, já está tudo certo. Então a pomba é o símbolo da pureza. Então essa mulher que Salomão encontrou, entre mil mulheres, encontrei uma, em outras palavras. Por que não dizer, entre mil pessoas que frequentam a igreja, entre mil cristãos, entre mil pessoas que estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, entre mil pessoas que estão adorando a Deus, entre mil igrejas. Por que não dizer assim, encontrei um que não veio de um relacionamento comigo por interesse. Encontrei um que não veio até mim por causa do conforto ou do título que eu posso dar. Encontrei um que não veio até mim porque aqui ela vai ter um lugar melhor para ficar. Encontrei um que não veio até mim para não se entregar. Uma só que de fato veio porque ama, porque quer compromisso e porque vai estar comigo a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer momento. Esse é o povo escolhido. É você que está aí agora sentado. Não era para você estar aqui se não fosse esse o compromisso que você quer com Deus. Era para você estar em casa agora dormindo. Mas é verdade, olha onde você está. Você está na casa de Deus. Você está no palácio do rei. Você não está aqui por causa de um acordo que fizeram para você chegar aqui e se tornar rei ou rainha. Você não está aqui para suprir uma necessidade. Você não está aqui para continuar virgem sem que Deus consiga entrar, penetrar e enxer a sua vida da presença dele. Não, você está aqui porque você é a sulamita, você é a escolhida dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é incomparável. Você não é um qualquer. Você é uma pessoa que foi trazida para cá porque você é escolhida. Amém? É isso que Deus quer. Então em que grupo desses quatro nós estamos? Eu não sei. É você que vai decidir agora. Nessa entrega que você vai fazer a ele em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Se eu falar mais eu vou estragar. Uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Detalhe. Todas entraram no palácio. Tanto a rainha, quanto a amante, quanto a virgem, quanto a imaculada. Todas estavam no mesmo lugar e diante do mesmo rei. Como todos nós aqui estamos agora. No mesmo lugar. No palácio do rei. Diante dele. Mas ele quer que você seja essa pessoa escolhida. Essa pessoa pura. Essa pessoa verdadeira. Essa pessoa não interesseira. Desde o mundo. Antes de conhecer Jesus eu já ouvi uma frase. E depois na obra de Deus eu continuei ouvindo ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê algo para ela. Ou tire algo dela. Não é mesmo? Dê uma coisa na mão de uma pessoa. Porque se ela estiver mal ela vai se perder com aquilo que ela vai se deslumbrar. É ou não é? E quando você tirar dela ela vai ficar o que? Ih rapaz. Então com Deus. Você ganhando ou perdendo fisicamente ou materialmente falando. Ele continua sendo o meu rei do mesmo jeito. Eu continuo no palácio dele. Amém gente? Eu continuo sendo a pomba predileta. O relacionamento sem interesse. A entrega incondicional. Meu Deus olha. Antes de eu pensar. Se o Senhor vai me prosperar ou deixar de prosperar. Se vai me curar ou deixar de me curar. Se vai salvar ou deixar de salvar a minha casa. A primeira coisa que eu quero me preocupar. É em ter um relacionamento contigo. O resto é detalhe. Amém? O resto vai ser acrescentado. Com o passar do tempo. Fique tranquilo com isso. Preocupe-se em ter um relacionamento com Deus. Amém? As demais coisas serão acrescentadas. Eu queria chamar aqui. Você que deseja ter esse relacionamento íntimo com Jesus. Você quer ser a predileta. A escolhida. Sem interesse. Você quer que Jesus seja o seu rei. Vem aqui diante do altar. Tanto você que está chegando aqui pela primeira vez. Quanto você que já está há muito tempo no palácio. Mas talvez até hoje não teve esse relacionamento. Sei que os teus olhos procuram a minha adoração. Sei que os teus olhos procuram a minha adoração. Meu amado, não há outro além de ti. Meu amado, não há outro além de ti. Só tu visitas o meu jardim secreto. Regado e plantado no meu coração. Eu quero que o vento me abrace. Eu quero que o vento me abrace. Que o primeiro amor nunca cesse. O primeiro amor nunca cesse. Nada é igual. Nada é igual. Ao toque do Espírito Santo. Ao toque do Espírito Santo. Eu quero que o vento me abrace. Que o primeiro amor nunca cesse. Nada é igual. Nada é igual. Ao toque do Espírito Santo. Ao toque do Espírito Santo. Eu sou do meu amado, ele é meu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Um só coração, ele e eu. Com um só coração, ele e eu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Um só coração, ele e eu. Com um só coração, ele e eu. Vem saltando nos montes pra me encontrar. Vem saltando nos montes pra me encontrar. Vem saltando nos montes Vem saltando nos montes Pra me encontrar